Playa Escondida, San Lorenzo. É só isso, eu tenho que ir rápido. Você não pode fazer nada, por favor. Maura, vem aqui. Que foi? Que foi? O que é isso? O que está acontecendo? Fala. A rainha não deixou ir ver a minha irmã, que está na polícia. Olha, se você se levantar dessa cama, pode perder o seu filho, Heleninha. Não, 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 não. Eu não vou perder o meu filho. A beijinha de Guadalupe vai ajudar o meu bebezinho a ficar bem. Mas é que, entenda, por favor, é que é a minha irmã, tá? Me deixa, por favor, eu tenho que ir ver. Me leva até a Oriana, por favor, por favor. É rapidinho, por favor. É um maldito que me odeia. Por isso eu estou trancada aqui. Porque todos, sem exceção, estão contra mim. Repare de se maldizer, senhora Itoriana. Você precisa mudar. Eu não posso. Deixe de ser uma mulher voluntariosa. Aprenda com os golpes que a vida lhe deu. Agora é só mais uma mulher da vida. Deveria ficar ao lado da vila. Jamais, padre. Jamais. Como eu vou ser da vila? Meu pai perdeu o dinheiro, mas ainda temos o Dúlio e temos o nosso nome. Uma parra e banhas não se pode comparar a esses pescadores mortos de fome. Entendeu? Oriana. Me tira daqui, por favor, irmãzinha. Eu não posso. Então para que veio? Para debochar de mim? Não, Oriana. Oriana, como pode pensar assim? Escuta, eu venho trazer o meu apoio e dizer que pode contar comigo para qualquer coisa, tá? Combinado? Não preciso do seu apoio e nem da sua pena. Eu quero que saia daqui. Leva seus lamentos porque eu não aguento isso. Odeio todo mundo. Odeio a todos. Sai daqui, eu já disse. Traiu o nosso nome. Seu amor absurdo por aquele pescador morto de fome foi o primeiro passo para fundar a nossa família. Não fala assim comigo, Oriana. Por favor, agora mais que nunca devemos nos unir. Falo como eu quiser. Porque eu já não te reconheço como irmã. Sim, me esquece. Faz de conta que eu estou morta, igual o Jorge. Não. Vamos, Heleninha. Não. Não, não. Você não tem nada que ficar fazendo aqui. A humilhação que essa sua irmã te fez passar vai fazer mal para você. Oriana. Vamos. Sai daqui. Vou dar conversa para ela. Sai. Tenho muita pena, senhorita Barra. Deus pode castigar tanta soberba. E nunca. Escute bem. Nunca. Poderá ser feliz se não mudar a sua forma de ser. Pois estou melhor assim. Não preciso da visita de ninguém. Muito menos de um padreco de quarta como você. E você o que? Vai me deixar trancada aqui mais uns dias pelo que eu disse para a Heleninha? Está livre. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Eu sabia que ia reconsiderar. Oriana. Não quero seus beijos nem suas carícias. As demonstrações de amor de uma mulher tão béspota, prepotente como você, me causam desprezo. Que foi que eu fiz agora? Obrigada, meu amor de uma mulher tão béspota, repotente como você, me causam desprezo, me causam desprezo, me causam desprezo, me causam desprezo, me causam desprezo. Eu não sei.